MÚSICA MÚSICA Pelinhos, Together, Test Ride, lançamento Ducati Panigale V4S E hoje eu quero pontuar as melhorias dessa Superbike aqui E depois o meu feedback, que eu estou aqui em Capuava Para passar para vocês que estão com dúvida e querem comprar essa máquina aqui, beleza? Primeiro ponto é que na parte aerodinâmica Teve uma mudança nessa asa aqui Onde ela diminuiu o tamanho E mudou o formato ganhando um flap E isso, acima de 300 km por hora, por exemplo Tem uma força de downforce de 37 kg A 270, 250 são 25 kg a 27 kg Aqui, aliado ao novo formato da Rabeta Que ficou 15 mm mais alta E também com um trabalho onde ela coloca o piloto sempre em posição de ataque Deixou a moto muito bem estabilizada E facilita na hora de carenar e se esconder aqui atrás da bolha O tanque também mudou, ganhou um litro E a ergonomia também facilita bastante Tanto para o pêndulo com o joelho Quanto até o trabalho de braço Dependendo da inclinação que você faz Você acaba apoiando ele aqui em cima E agora ele está muito mais confortável E está muito mais uniforme aqui também E agora ele está muito mais confortável Porque o semi guidão está bem aberto Então a pegada é boa Você tem um feeling legal da mesa aqui E consegue mudar a trajetória com o corpo Trabalhando a moto de forma muito simples O entry action foi mantido Isso é uma coisa boa Porque a gente já estava acostumado com uma moto que era fatiadora E manteve isso E o outro ganho luxuoso Foi na parte da suspensão O curso 5mm a mais Para você ter uma ideia Às vezes eu não consigo um setup fino Eu vou lá, tiro 5ml de óleo Põe 10ml, enfim 5mm a mais no Maolins Cara, é um luxo E uma possibilidade muito grande De você conseguir ainda mais Uma progressividade Uma suavidade E até mesmo quando você deixar a suspensão mais dura Ela ter Uma pegada Que force menos a parte do pneu Porque aqui Eu andei em modo dinâmico Então o modo dinâmico É uma moto mais landau Porque em circuito de baixo e travado Se você andar com uma moto dura Você vai para fora Então eu preciso que a moto copie tudo E melhorou muito isso E a frenagem A hora que eu alicatei Meu É uma suavidade A traseira não quer Passar a dianteira Está tudo em conjunto Sabe? Então muito bom esse ganho De 5mm aqui na suspensão dianteira Traseira Olins também Você consegue todos os ajustes Quem conhece Sabe Aliado uma bomba Brembo Embreagem Brembo Blembo Que a galera gosta que eu falo Blembo Hidráulica E aí vamos lá Aqui já é Maravilha Eu dei uma ajustada para cima E ela manteve-se Não fadigou Pinça radial Brembo Disco Brembo E se você ver aqui Tem um recorte inclusive Que é para ajudar No efeito giroscópio Deixar a mesa luxo Estamos falando de uma marquesinha aqui Forjada Então já é uma roda leve Pneu Calçado com o melhor Super Corsa A parte de mudar de trajetória É fantástico Tá? Esse motor ele tem aquela pegada de Da corrente enquanto está Para um lado E a roda para o outro Anular as forças E deixar todo o conjunto estabilizado O motor Teve uma melhora De 19% Da Exaustão do escape E um cavalo e meio a mais E isso Junto com um novo setup aqui Na ECU Um casamento luxo De câmbio Do Mundial também Onde a primeira e segunda Mais longas E sexta A sexta Eu não pude experimentar Mas tem um vídeo do Banhanha Cinco quilômetros a mais De sexta Em relação ao modelo anterior A segunda e a primeira Com um corte de kickshifter Mais luxo Não entra O neutro Eu fiz aqui A curva da vitória Às vezes em primeira Várias vezes Para bater segunda Redução Tal Quieta E aí é o seguinte Mesmo você deixando Com mais freio O motor atuando Ele não interfere tanto De forma de deixar A moto arisca Botar muito para baixo É tudo muito suave Então Quem não está acostumado A andar de primeira E eu falo Pô Mil Tem que colocar primeira Porque é diferente O escalonamento A forma do motor funcionar Você precisa disso Principalmente em curva de baixa Para deixar o conjunto na mão Não parecer que você está fazendo Uma rotatória Com a embreagem apertada E ela ficou muito boa Então vai facilitar Quem tem dificuldade A entender que a primeira marcha Está aí para ser usada Na hora que o negócio Ficar apertado ali Que são curvas de baixa Então Esse trabalho do câmbio Que é Do mundial Ficou perfeito O motor Com o fôlego Que a gente já conhece O giro cresce E não para mais O som Remete mesmo A pegada E aí o seguinte A eletrônica também Foi afinada Uma das coisas Que eu senti na antiga Quando eu andei no Velocitar O anti-wheeling Ele era um pouco Agressivo na entrada E colocava a mesa A dianteira para baixo Com um certo Uma certa aspereza Essa aqui O que eu fiz o setup Eu desliguei o freio traseiro Freio motor mínimo atuante Anti-wheeling 1 Controle de tração 2 Entrega full E a suspensão dinâmica Ela sobe Ela vem até um ponto A eletrônica trabalha De um jeito que você Não sente que ela está cortando Mas ela vem quieta Posicionada Desce Aterriza Luxuosa E vai embora E contorna Então O controle de tração Está mais sensível E menos agressivo O anti-wheeling Está mais suave E o acelerador Está muito progressivo Então com toda Essa afinada Que deu Você consegue Abrir mão sem medo E se ela começar Com algum Momento Estranho Ela logo se estabiliza Tanto é que a sensação Que eu tive aqui É que eu estou mais lento Quando você está andando Você fala Não, não é possível Está muito conforto aqui Está muito seguro E você está mais rápido E isso é uma coisa Que geral percebeu Até mesmo A galera Eu percebi aqui E aí é o seguinte Quando você tem uma pilotagem Que está mais suave Que você está mais confortável Mais seguro E ao mesmo tempo Mais rápido Significa que o conjunto Está bem encaixado Aprimorado Tranquilo Então essas foram As principais mudanças Dessa máquina aqui Melhorou O que já era um luxo E se você gosta E é fã Pode ir tranquilo Porque ela está cada vez Mais perto Se não idêntica A Do World, né W W WSBK E é isso, filhinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa um like Together E aguarda o próximo Au